Bom, se você não conhece, bora falar um pouquinho do Game Boy Camera. Então, há muito tempo atrás, cara, lá por volta dos anos 90, lançou um consolezinho chamado Game Boy. Que você já deve ter ouvido falar, cara, é um console portátil bem clássico da Nintendo. É, e foi o primeiro da linha de Game Boys, né, mano? Depois teve o Game Boy Color, Game Boy Advanced e assim vai. E não só você poderia comprar, é claro, jogos pra jogar nesses consoles, né? Mas também poderia comprar acessórios, mano, que você, tipo, enfiava, acoplava assim junto ao Game Boy. E um deles foi o Game Boy Camera. Uau, tem um bule na sua escola. Então, é só dar o Game Boy Camera pra ele que ele vai adorar, mano. Tem vários efeitos incríveis e engraçados. Ha, agora é todo mundo amigo. A menina que você quer pegar não tá te dando atenção, cara? Então apresente o Game Boy Camera pra ela, mano. Ela vai se apaixonar na hora, sim. O seu pai tá de saco cheio do trabalho, mano. Fica tranquilo. Mostra pra ele o Game Boy Camera. Sorria. Olha que engraçado. Ha, ha, ha. É, e essa foi a propaganda do Game Boy Camera. Transformar a fotografia em diversão-tografia. Pois é. Cara, só que tem uma coisa esquisita nisso aí, mano. Que até hoje, eu não sei porquê e a internet toda não sabe porquê. E eu queria comentar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Bom, o Game Boy Camera, mano, era um acessório que vinha com uma câmera. E ela até poderia virar, tipo, 180 graus pra tirar selfie, sabe? Na verdade, mano, curiosidade, ó. Foi uma das câmeras que iniciou essa trend de selfie, sabe? E era uma câmera bem ruinzinha. Muito, na verdade. Tipo, até mesmo pras outras câmeras daquela época, sabe? E existe até alguns Instagrams, mano, hoje em dia, que tiram fotos só com a Game Boy Camera. E você pode ver aí, mano, que a qualidade não é nem um pouco boa. Tipo, é tudo em preto e branco. E você consegue até contar os quadrados da imagem. Mas, enfim. É, o objetivo não era pra ser uma câmera incrível. E sim, mas um brinquedo, mano. Dava, tipo, pra editar, modificar a imagem, até imprimir. Se você comprasse com outro acessório. Tinha também os minigames inclusos, bem zoados, bem sem sentido, mas... E daí? É, sei lá, era pra criança, sabe? Tanto faz. E eu até tentei comprar no Mercado Livre, mano. Tipo, pra fazer esse vídeo e tal. Mas era, tipo, 300 reais só o Game Boy Camera. Sem o Game Boy, tá ligado? E todos eram usados. E, tipo, os vendedores não tinham uma avaliação muito boa. E eu também não tenho atualmente o Game Boy, cara. Eu já tive, mas eu não tenho mais. Então, então bora. Tá, você iniciou na câmera. Aparecem lá três opções, cara. Shoot, Play e View. Shoot é pra ir pra câmera. Play é pra jogar esses minigames estranhos aí que eu mostrei. E View era pra ver a galeria de imagens e as fotos que você tirou. Ok, o que interessa pra gente é a câmera, claro. Clicando em Shoot, você vai pra, tipo, um layout de menu de batalha de um jogo de RPG. Que tem botões, tipo, atirar, itens, magia, correr, sei lá. O que é um pouquinho esquisito, mano. Tipo, porque tem um menininho e tem um botão atirar, sabe? Cara, tudo isso aqui é muito estranho, mas enfim. Clicando em Shoot, você vai pra câmera, né? Pra você tirar foto à vontade, né? E tal. Clicando em Magia, você vai pra vários efeitos que o que a parada oferece. Pra câmera com lentes diferentes e tal. Mas o que interessa a gente agora, mano, é a opção Run. Ou seja, correr. Que não é uma opção muito comum numa máquina fotográfica, né? Parece que ela tá bem deslocada. Parece que ela não era pra estar ali, entende? E enfim, mano, quando você clica nessa opção Run, aparece essa imagem aqui, mano, com uma musiquinha bem legal. Você está cruzando o Equador, Jumbo Nintendo. Tá bom? Eu acho, ok. E você pode clicar mais algumas vezes, cara, e continuar aparecendo lá. Você está cruzando o Equador, Jumbo Nintendo. Só que se você apertar mais algumas vezes, isso aqui aparece. Que bosta é essa? Exatamente isso, cara. Aparece uma cara bem esquisita. Talvez até bem assustadora pra uma criança, né, mano? E com um texto lá em cima falando do que você está correndo. Mano, e a primeira vez que eu vi isso, eu falei, que que é isso, cara? Tá ligado? Por quê? Você pode até clicar várias vezes nesse botão, mano. E aparecem outros rostos, tipo, igualmente esquisitos, com uma música super estranha de fundo. Mano, isso num acessório pra um Game Boy que é tipo coisa de criança barra adolescente, entende? Você viu a propaganda, tipo, era um montão de criança usando a parada. Por que que tem isso aqui, mano? E pior, mano, de vez em quando, quando apareciam essas imagens esquisitas, e você clicasse no botão B, né, pra sair dali, tinha uma chance de aparecer de novo uma imagem dizendo não seja tão bobinho. Tipo, mano, que que é isso, cara? Parece que está ameaçando o cara, tá ligado? E isso tinha em todo Game Boy Camera e foi vendido pro mundo todo. E eu tenho certeza de que várias crianças tinham um cagaço dessa opção, mano, a opção de correr. E realmente, como eu falei, cara, é uma opção bem deslocada, tipo, correr do quê, entende? Do que que você tá correndo, né? E por que aparece uma cara esquisita com uma música esquisita perguntando o que você tá correndo, mano? Isso era vendido oficialmente pela Nintendo, tá ligado? Enfim, mano, ok. Fora isso, o acessório era só mais uma câmera ruim. Mas eu fiquei curioso, tipo, de quem foi a ideia, mano? Qual que era o objetivo? Era assustar as pessoas? Alguém aprovou essa parada? E eu fui atrás disso aqui tudo, eu vi várias discussões na internet, de gente comentando, falando sobre isso, papapá. Só que, ninguém sabe responder o porquê diabos tinha isso num acessório de um console de videogame pra criança. Alguns até diziam que lembram que essas caras apareciam do nada sem nem selecionar a opção de correr, tá ligado? Tipo, o cara tava lá usando a Game Boy Camera e só aparecia, pá, na tela. Tipo, por quê? Pra dar um susto nas pessoas, entende? E tava tudo muito esquisito, mano. Todo mundo só falava, mano, eu tinha muito medo disso quando era criança. Falei, nossa, eu lembro disso aqui, eu nunca entendi isso, mano. Eu tinha medo dessa opção. Mas, ninguém tinha uma explicação. Ninguém. Tá, eu entendo que é normal ter easter egg nos jogos, tipo, coisas escondidas e tal, ou até nome dos devs escondidas nas paradas. Mas eu achei meio esquisito isso aqui, mano, porque parece que o objetivo era assustar, tá ligado? Era fazer com que você não entre mais. Tipo, se eu tivesse 7 anos de idade e eu visse isso, provavelmente eu estaria cagado muito. E eu fiquei pesquisando, tá ligado? Achei até um site de creepypasta que dizia que essas imagens são relacionadas a um culto que sequestrou uma pessoa e que o cara com uma estrela na testa é o líder do grupo e os que tem a mãozinha são os discípulos, tá ligado? E o rosto que não tem nenhum símbolo foi a pessoa sequestrada. Que bobeira, né, mano? Meu Deus do céu. É óbvio que isso aqui é tudo mentira, tá? Bora voltar à realidade, tá bom? Relaxa, mano. Esses rostos aqui, mano, são claramente os próprios devs do jogo que tiraram uma foto com o Game Boy Camera e pintaram coisas estranhas no rosto e... É, é isso. Não tem nada de culto. Eles só digitaram uma fotinho deles, entende? Colocaram um negócio pra aparecer. E eu procurei todos os rostos que aparecem nessa parada e aparentemente, na versão japonesa do Game Boy Camera, aparecem duas faces diferentes, mano, que não tem nas outras. Aí eu pensei, pera, então tem a versão japonesa, mano. E se o objetivo dos devs não fossem assustar as pessoas, mas sim brincar do tipo, Ah, mano, por que você tá correndo? Relaxa, não tem nada aqui. Ei, bobinho, não precisa correr. Sabe, mais pro lado da brincadeira com caretas engraçadas e tal. Só que aí, mano, na tradução do japonês por inglês ficou muito mais ameaçadora do tipo Ei, do que você tá correndo, hein? Do quê, tá ligado? Do que que é de boa aí, tá ligado? Meio que a tradução deixou um pouquinho mais assustadora, entende? Porque realmente os japoneses curtem um humor mais estranho, vocês sabem disso, mano. Então poderia ser tudo só uma piada. Até porque é um menu de RPG, então, né? Por que teria a opção de correr, né? Por que você correria? De alguma coisa, hein? Aí, beleza, mano. Tendo isso em mente, eu procurei Game Boy Camera no YouTube japonês e eu achei um vídeo lá, mano, não tinha muita coisa, tinha uns cinco vídeos só. E eu cliquei, né? Pra ver o vídeo e descer pros comentários e os caras do Japão falaram a mesma coisa. Que essas caras são assustadoras, esquisitas e tal. Então, eu acho que se assustou todo mundo, até os japoneses, o objetivo era assustar as pessoas e o pessoal conseguiu. Eu acho que é uma péssima ideia se você quer vender um produto, mas tudo bem. Mas eu continuei, cara. Eu fui ver o vídeo desse cara em japonês, né? Que tinha a versão japonesa e ele clicou na opção correr e apareceu de novo o rosto esquisito e uma frase em japonês. Aí eu pensei, talvez esteja escrito alguma coisa diferente? Eu não sei, mano. Eu não sei japonês. E aí eu peguei essa frase, eu coloquei no Google Tradutor e apareceu Faça Anime. Que? Como assim? Faça Anime é uma ordem isso? Como eu não confio no Google Tradutor e você também não deveria confiar, eu fui checar com um professor de japonês, cara, muito obrigado por responder, e ele disse que a frase tá escrito Fazendo Anime ou produzindo anime, tanto faz. E só, mais nada. Ok? Então é isso mesmo. Só que eu achei um pouquinho estranho, tipo, mano, por que que isso aparece, tá ligado? Aí eu voltei no vídeo, mano, e eu percebi que ele não clicou na opção rear. Na verdade, ele tava em outro menu. E foi aí que eu entendi, cara, que essas caras não aparecem só na opção rear, mas também em várias outras ocasiões, tá ligado? Tipo, nesse caso, ele tava no menu de animação e aí apareceu, ou sei lá, mano, também aparece se você tentar imprimir sem uma impressora, ou se você quiser checar sua galeria e não tem nenhuma foto nela. Ou seja, aparece muito mais vezes, tá ligado? E aí, beleza, mano, eu baixei uma versão japonesa do Game Boy Camera, fui lá na opção de correr, e apareceu esse rosto aqui e esse rosto aqui com essa mensagem. Fui checar com o pessoal e eles disseram que é tipo, como que você vai correr? Ou, o que adianta fugir? Tipo, nesse contexto, sabe? E a segunda frase seria algo como, ah, seu bobo, idiota, trouxa, burro, estúpido. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí, ok, mano, eu também, é, desejei procurar esses símbolos que estão na cabeça das pessoas, tinham que tinha uma estrela e os outros tinham essas ondinhas. Aí, estrela seria muito mais difícil de encontrar, mano, porque é uma estrela e muita coisa as estrelas, sabe? Mas, essas ondinhas aqui, mano, poderiam significar alguma coisa, mano, e eu tentei ir atrás. Eu não sabia muito como pesquisar essas coisas, então foi meio complicado. Eu fui no site chamado símbolos.com, eu coloquei lá waves e tinha bastante coisa, mas, infelizmente, nada parecido, nem perto. Eu também fui no site chamado shapecatcher, que lá você desenha um símbolo e ele acha um símbolo Unicode mais perto desse que você desenhou, entende? Aí, eu fui lá, mano, desenhei as três ondinhas e ele me deu várias opções, né, mas uma era a que mais se parecia, mano, um chamado triple toad. E eu sei que foi meio forçadinho, mano, porque o símbolo lá na cabeça das pessoas eram ondas que subiam, desciam e subiam de novo. E nesse símbolo, eles só subiam e desciam. Mas, eu procurei mesmo assim no Google, mas não achei bosta nenhuma, mano. Eu vi só que era relacionado a matemática, então, sei lá, mano, acho que não tem nada a ver. Bom, e eu já não tinha mais pra onde ir, cara, eu não sabia mais o que fazer e pesquisar, mas eu poderia tentar mais uma coisa, que era tentar ir na raiz da parada, falar diretamente com a empresa que fez o Game Boy Camera. Pois é, eu pesquisei na Wikipédia sobre o Game Boy Camera e eu vi que o software da câmera, que era o que a gente tinha que saber, foi feito pela Nintendo e pela Júpiter. A Nintendo, é claro que eu não ia conseguir nada, nenhuma resposta, nem o sonhando, mas essa tal de Júpiter, talvez dê. E eu não conhecia, mano, eu pesquisei lá sobre a Júpiter, eu fui no site deles, que tava lá no Wikipédia, eu procurei, mas não achei nenhum meu de contato, né, mas eu vi que tinha Twitter e Facebook, mano. O Twitter, eles não tinham a DM aberta, mas no Facebook, dava pra mandar mensagem. E foi o que eu fiz. Olá Júpiter, vocês se importariam em responder uma pergunta simples? Vocês trabalharam no Game Boy Camera, né? Será que tem uma forma que eu possa falar com os devs? Depois de alguns minutinhos, eles responderam a minha mensagem. Desculpa, a pessoa que trabalhou nisso, já saiu da empresa e não pode responder. Ferrou então, né, cara? Já era, acabou com a parada toda. Aí eu respondi assim, pô, tá de boa, mano. Vocês poderiam pelo menos me dar o nome do cara? Que pra ser sincero, eu já tava duvidando muito que eles me dariam, mano. Tipo, o nome de uma pessoa que trabalhou na parada há mais de 10 anos atrás, que eu não tô animado na empresa, tá ligado? Mas eu sei lá, mano, não custa nada perguntar, sabe? E aí, eles terminaram com essa informação não pode ser respondida. Espero que entenda. E obrigado por ser um fã da nossa empresa. Aí eu fui lá, mano, e só respondi com um simples, sem problemas, obrigado por responder, carinho feliz. E eu mandei a carinha feliz, mas na verdade eu tava triste por dentro, porque eu pensei, mano, que seria o método esse aqui, mano. Iria descobrir, mano, qual era a intenção daquilo, daqueles rostos, daquela coisa, mas não foi, mano. Então eu acho que essa foi a minha última ideia do que eu poderia ter feito, tá? Então, cara, eu acho que no final é um negócio bem bobinho, não tem nenhum significado nem nada, tá bom? Foi algo que realmente os devs só colocaram no jogo pra assustar as pessoas, porque todo mundo se assustou, o que eu acho uma decisão bem estranha, mano, pra um acessório de console pra criança, né? Que você quer vender e ninguém quer comprar nada amaldiçoado, nem que dá medo. É tipo, tem gente que acredita nisso, sei lá. É sério, cara, se você pesquisar, todo mundo na internet diz que ficava com medo e achava esquisito, então não era à toa, tá ligado? Eu sei que o Japão curte esse terror mais estranho, esquisito, que ao invés de usar demônio com cara feio, malvadinho, bravo, eles preferem mais uma afeição, assim, uma aparência com um sorriso macabro e desconfortável, sorrindo bem, tá ligado? Então, mas eu não sei se foi uma boa ideia colocar numa câmera, tá ligado? E é, mano, no final, eu acho que, finalizando aqui, foi só uma brincadeira idiota, muito idiota, e que marcou a infância de um pessoal aí. Só desistir, chega. Tenho que dormir agora. Tchau. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha investigação aqui, que não deu pra muita coisa. Claro que não foi a coisa mais aprofundada do mundo, mas eu tentei, mano, com o que eu sabia e com o tempo que eu tive, né? Se você curtiu, deixa aí, deixa um like, me ajuda muito de verdade mesmo. E a gente se vê por aí, mano. Até a próxima. Fui.